Assim, aqui, tô levando o brinco, vira lá lá, não preciso se preocupar não, tá? Minha mão, nunca mais ela põe um brinco. Mas ela tá bonitinha. Mas a cobra tá com os pés, né? Não, a menina que tô falando. Mas a raça é ruim. Ela não é filha do lá lá, é filha do outro, mas é ruim. Cala, olha. Ó, botinha. O dia que o Thiago recebeu o pés, aí depois eu falei que ela tá ligando o pai, porque eu tô vendendo ele ali, né? Aí eu falei, seu Thiago, fala, põe ele aí, filha, mas tá direito. E se ele vai em Veto ao Aguero, passear, não tá tão fácil. Aí você pega os botinhos de baixo, não tá exclamando o seu pai. Vai pro seu botinho direito. Aí você compra algum método de cascada, o pó e o botinho de sabote isso é para te dar a mulher até que ele tratou o Tiago direito ainda foi assim ninguém vai se ativar se tivesse mais mas o Tiago ia comprar ele ia estar isso o dia inteiro agora se cuidar não, mas se ele fosse dar a mulher se ele passar o carro